Bom dia, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão? Pode deixar nos comentários aí, que eu vou dar um coraçãozinho, tá? Meu nome é Pai Rafael Cigano e venho convidar vocês pra live mais tarde. Mais tarde, 8 horas da noite, tem live no meu novo canal no YouTube, tá? Canal, é só você botar lá, digitar na barrinha de pesquisa, ó. Pai Rafael Cigano traço lives. Pai Rafael Cigano lives. Esse canal a gente só vai fazer lives. É um canal somente live. Por quê? O YouTube, ele tá dando certas, entre aspas, penalidades pra canais que tá fazendo lives. Sabe por quê? Porque o YouTube agora, ele tá nessa moda de shots. Então, canais que são totalmente focados a lives, ele não está dando muita visualização, entendeu? Então, a gente vai fazer igual muitos canais fazem também. Ter um canal só de shots, ter um canal só de cortes, ter um canal só de lives. A gente vai começar com um de lives. Aguardo você mais tarde. E também vou sortear hoje, dia 10 do 8 de 2023, vou sortear hoje na live um Pix de 100 reais pra você que participar da live, tá? Guardo você lá. Pix de 100 reais. Quem me conhece sabe, a gente sorteia, paga na hora, tá bom? Guardo você. Beijo no seu coração, fica na paz e até lá.